Pessoal, vamos lá, vamos fazer o sorteio de mais um livro, tá? É o segundo volume das Crônicas de Amor e Ódio. E estamos prontos, o sorteio já está, os comentários já estão encerrados, tá? Nós estamos, nós encerramos os comentários em 135. O encerramento foi feito há uma meia hora atrás, porque a gente estava organizando tudo pra vocês. Então, tá aqui, há 42 minutos atrás. E agora, é hora do sorteio. Então, vamos lá. Há 135, é o livro, foi o marcador agora. Sorteando, vamos lá, olha, a sorte é sorte, 44, número 44. Vamos ver quem é o participante de número 44. Vamos ver se a Kelly, aqui tem as cinco indicações, e vamos ver se ela está inscrita no nosso canal. Agora, vamos olhar aqui e procurar a Kelly nas nossas inscrições. Vamos lá. Kelly, cadê você? Kelly, Cristina, Romero, Carla. Kelly, Cristina, Romero, cadê você, Kelly? Vamos lá, vamos lá. Vamos ver quem ganhou. Se você está inscrito, para você ser premiada com o livro, você tem que participar de todas as regras. Keila, Ramos, vamos lá. Vamos lá, Elayne. Kelly. Cadê você, Kelly? Vamos ver aqui Vamos olhar aqui novamente Kelly Ai, dois L's Kelly, Cristina, Romero Vamos olhar aqui de novo Kelly Cristina, Romero Tem que estar aqui, Kelly Se você está com outro Não é que você teria que ter avisado para a gente Porque nós temos que conferir E onde está a Kelly Cristina, Romero Vamos colocar Dois L's Vamos procurando aqui a Kelly Cristina, Romero Giderine Kelly Onde está você, Kelly Kelly Cristina, Romero Tentando achar Ana Carolina Não Kelly Cristina Onde está você, Kelly Cristina Kelly Kelly Cristina Cristina Romero Pois é, já é a segunda passada Eu tenho que procurar direitinho, mas Não estou achando você, Kelly Cadê você, Kelly? Kelly Cadê você? Não Acredito, Kelly Não Acredito Eu não vi nenhuma Romero aqui Nem Kelly Nem Kelly Nem Romero Nem Romero Ai, que triste Kelly Que triste Kelly Que triste Kelly Kelly Cristina Romero Cadê você, Kelly? Pois é Nós vamos ter que se sortir a outro A Kelly não cumpriu com essa parte do Das regras Se cumpriu e comentou com outro Eu não posso Fazer nada Não posso Porque ela me escreveu aqui nada A Kelly Cristina Não escreveu Que ela estava com outro Nome Ou com nome de Canal diferente Eu estou dando mais uma olhada Mas Kelly Cristina Romero Não tem nem Romero Nada Oh Que tristeza Eu fico tão triste Quando isso acontece Ai, ai Fico triste Muito triste Quero tanto presentear vocês Mas se vocês fizerem assim Não vai ser Possível Vamos dar chance Para outra pessoa Né, Kelly? Vamos dar chance Para outro Porque eu não estou achando você aqui Kelly 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 Nem fotos Vamos falar Vamos tentar novamente Vamos lá Sorteando agora 108 Quem é o de 108 108 108 108 Cadê você, 108? Aqui andou a mais 108 É Adriana Souza Lima Vamos ver se você fez Um, dois, três, quatro, cinco indicações Certinho Não tem nenhum outro nome Então, vamos ver Adriana Souza Lima Se você está inscrita no canal Então, vamos procurar agora Adriana Lima Ou Adriana Souza Lima Ou Adriana Souza Adriana Onde está você Adriana 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 Souza Lima Adriana Souza Lima Adriana, onde está você Adriana, onde está Adriana Souza Lima? Adriana, onde está você Adriana, a gente não acredito, não, 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 não pode, não pode ser verdade, que hoje, quem está sendo sorteada hoje são aquelas que não ataquem, não, Adriana da Silva, não é Souza Lima, ou não, Adriana Souza Lima, vou procurar você de novo, Adriana, vamos lá, estou subindo aqui, Adriana Souza Lima, gente, eu não acredito que mais uma se inscreveu e não cumpriu as normas, Adriana Souza Lima, Adriana, 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 Adriana... Aisha Adriana Souza Lima Onde está você, Adriana? Vou ficar triste de novo? Não é possível Não é possível que eu vou ficar triste Mais uma vez Andréia Andréia Souza, não é Adriana? Aqui é Adriana Souza Lima Não é Andréia Não é Andréia É Suelen Souza, Adriana Souza Andréia Souza? Adriana não tem Adriana Souza Lima Amanda Drica Lima Drica Lima, você está aqui Adriana, está como Drica Achei você A foto Pela foto Também reconheci Aqui é você Adriana É você Então você Leva Parabéns Adriana Você acaba de ganhar O livro Do Segundo O livro da Crônicas Do Amor e Ódio Do Amor e Ódio Segundo volume Agora nós vamos sortear os marcadores Ok? Então agora é a hora dos marcadores Quem ganhou foi a Adriana Souza Lima Vamos agora A um outro sorteio Vamos lá De novo 135 Se você ganhar agora Adriana você não ganha Tá? Porque você já ganhou o livro Vamos lá É agora 134 134 134 Opa Gabriela de Jesus Vamos ver se a Gabriela de Jesus se inscreveu Deixa eu ver primeiro se ela Pôs as cinco indicações Trouxe cinco indicações Vamos lá Gabriela Vamos ver se você está aqui Aqui você Gabriela de Jesus Achei você fácil Gabriela de Jesus Você acaba de ganhar os marcadores Meus parabéns Então meus parabéns A Adriana de Souza Lima E a Gabriela de Jesus Pelos presentes E vamos agora gente O negócio é o seguinte Fiquem atentos Se inscrevam Cumpram as regras Direitinho Marquem as pessoas Gravem Os nomes ali direitinho Marcados Se inscrevam no canal Sigam direitinho Todas as indicações Para que vocês possam Ganhar E participar do sorteio Tá bom? E levar o livro Para não ficar desse jeito Como é que faz? A gente sorteia E vocês não querem saber Eu fico muito triste com isso Muito triste mesmo Então Parabéns para vocês Até o próximo sorteio Espero vocês aqui No domingo Para a gente sortear O próximo livro Tá bom? Um beijão para todos Parabéns aos vencedores E boa sorte para os próximos No próximo sorteio E não esqueçam Se inscrevam Para poder não perderem A chance de ganhar Tá bom? Tchauzinho pessoal Até a próxima Tchauzinho pessoal Tchauzinho pessoal Tchauzinho pessoal